Meus amigos, hoje um dia eu quero parabenizar o dia do veterinário. Veterinário esse guerreiro que trabalha em prol dos animais, que ajudam os animais, que fazem o melhor, se dedica. Nós sabemos as demandas que são absurdas e enormes, né? Aí nessa questão da causa animal. E não é só em Cascavel. E nós vemos também que no Senado Federal, hoje está sendo votada a PL 1095 de 2019, o autor-deputado Fred Costa, que está aqui aumentando automaticamente também, não só as multas, mas a questão da prisão de pessoas que cometem atrocidades, que é os maus-tratos aos animais, de dois a cinco anos de prisão e detenção. Muito importante aplicarmos no regime da lei as pessoas que cometem essa atrocidade, essa maldade tremenda. E desde o início do nosso mandato, nós temos aqui indicações, que teve indicação 858 de 2019, que nós encaminhamos aqui à Câmara Municipal. E no item, automaticamente, é uma proposta da Lei Municipal 6.764, de 2017, ao plano plurianual do quadriênio de 2018 a 2021, com mensagem adjetiva ao projeto de lei 118 de 2019, bem como constar o projeto a ser encaminhado ao Poder Legislativo, que dispõe sobre a lei orçamentária anual para 2020, visando a ampliação dos recursos destinados ao programa, manter o programa do bem-estar animal, órgão 12, unidade 01, programa 023, código de ação 2458, acrescentando aqui mais de 1 milhão e 500, 1 milhão e meio para o exercício financeiro de 2020, bem como o exercício de 2021. Então, nós vemos que é claro, também desenvolver o projeto estrutural do pronto-socorro veterinário para atendimento de animais abandonados em situação de risco recolhidos em âmbito do município de Cascavel. A destinação de veículos para transporte de animais feridos ou recolhidos por motivos diversos a serem encaminhados para o pronto-socorro veterinário, conforme o item 2. 2. Desenvolver ação contínua de fiscalização, visando cobrir maus tratos de animais e abandono, destinando equipes da Patrulha Ambiental junto a um veterinário exclusivo para esse procedimento. 3. Ampliação no quadro dos servidores da Secretaria Municipal do Meio Ambiente do efetivo de veterinários para desenvolverem ações no Departamento do Bem-Estar Animal. 4. Implantar também o Conselho Municipal dos Direitos dos Animais, que terá como objetivo estudar e colocar em prática ações de interesse público que visem proteger e defender os animais, em especial a causa associada à saúde pública. Implantação do Castramóvel, veículo destinado à realização do processo de castração de animais abandonados ou em situação de risco em nossa cidade. 8. Destinar 5% do orçamento da Secretaria Municipal de Comunicação Social para campanhas educativas da rádio, televisão, jornais e demais plataformas de comunicação sobre a guarda responsável do bem-estar animal, controle populacional por meio de castrações e maus tratos e animais, que é crime. E também para pena de prisão, conforme a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, Lei de Crimes Ambientais. 9. Encaminhar projetos de lei à Câmara Municipal, majorando 50 UFMs, aumentando aqui a nossa multa, que automaticamente é muito calma, e é por isso que está sendo votado no Senado Federal, para aumentar realmente a pena para quem maltrata. Também, meus amigos, no décimo, criar incentivo fiscal dentro dos princípios da razoabilidade, a eficiência da administração pública para aqueles que acolherem animais abandonados ou situação de risco em Cascavel. 11. Isentar de tributos municipais nos que couber a associação em atividade no município que disponha em seu estatuto social a previsão de cuidado e zelo de animais domésticos e silvestres e abandonados ou em situação de risco. 12. Consignado Plano Pro Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, recursos para promover projetos de extensão da tração animal, carroças expulsadas por equinos e bovinos, em substituição para tração mecânica ou outros coletores de materiais recicláveis. 13. Implantar aplicativo ou solução tecnológica para o uso de aparelhos móveis para comunicação entre a população, administração pública, para solicitação de castrações, denúncias de maus-tratos e animais de abandono. Então, moçada, controle populacional é muito potente. Nós temos que construir uma base sólida em Cascavel. Nós temos que transformar em realidade. Passou da hora. Muito se avançou. Não vamos aqui tirar o crescimento e a questão da causa animal e as conquistas da causa animal, dos protetores de ONGs em Cascavel, onde teve a primeira reunião em 2017, quando nós nos elegemos, juntamente com Marcelo Morato, juntamente com os demais ONGs e protetores, com veterinários, ONGs secretários, prefeito municipal, e conseguimos já muita coisa. Mas não podemos tapar o soco peneira. O sambucão tem que ser colocado em prática urgentemente. Não dá para ficar só aguardando agora essa questão. Nós vemos que aqui, ONGs e protetores estão aguardando. Temos que aumentar as castrações com as fichas. Temos também aqui que cobrar, efetivamente, que se coloque o sambucão já para poder atender a população. O castramove que atenda com maior propriedade e maior destreza o quanto antes. Também temos que ter o espaço, galera. Não adianta só ter o sambucão, o castramove, se nós não tivermos um espaço para poder abrigar. Temos que ter um espaço, uma casa de passagem. Várias ONGs e protetores nos procuram, falando sobre uma casa de passagem. E cadê essa casa de passagem? Vamos sentar com o Executivo, dialogar juntamente com essa Casa de Leis, para que se transforme em realidade. Tem que ter um espaço adequado. E aumentar também o efetivo da Secretaria do Meio Ambiente, porque senão não adianta. está aqui a Ana Formiga, o Detone, Guerreiros, o Adnei, com toda a equipe da Patrulha Ambiental, que na verdade era para ter duas. Só tem uma agora. Temos que ter duas, temos que ter mais. Fiscalização. E aumentar as mudas para quem maltrata. Porque senão, ONGs e protetores ficam hoje trabalhando de uma forma assídua, pagando do próprio bolso. Várias situações pagam no próprio bolso. Fazem promoções, fazem eventos e não aguentam mais. E o vereador, o papel do vereador está aqui. É aqui que está o papel do vereador. Aquele requerimento que nós fizemos também da atração animal, de 314, está aqui. Que propõe novamente colocar o Executivo já propondo, se colocou esse projeto de lei, já foi aprovado, em vigor. Que fiscalize. Quem trabalha com atração animal que possa fiscalizar agora, a partir de já. Então já está aprovado. Desde 2007, por que não coloca em vigor? Tem que fiscalizar. Pegue as pessoas que trabalham. Inclusive, que se ajude essas famílias. Coloque dentro das cooperativas. Arrume trabalho para elas. Porque nós sabemos também que estão trabalhando, sofrem também. Mas não dá também, que elas não conseguem nem o pão de cada dia pagar suas contas e vão conseguir trabalhar com atração animal. Não pode tapar o soco da peneira. Nós temos que ajudar essas pessoas, mas também não podemos deixar aqui o peso enorme do animal sobrecarga, sem comida, sem alimentação e trabalhar depois na exaustão e acabar morrendo. Aí leva para um centro veterinário e quem fica com a conta? As ONGs. Como aconteceu na última situação que a Eveline falou daqui da ONG, seu amigo, salvou uma égua, chegou no final, ela morreu e aí? Quem ficou com a conta? A ONG. As ONGs e protetores que ficam com essa conta. Por isso que as ONGs e protetores não aguentam mais. Se avançou muito, não vamos tirar aqui o demérito. Sim. Só que meus amigos têm que avançar muito mais. Têm que fiscalizar. Têm que aumentar as fichas agora. Temos que colocar realmente um espaço aqui para poder abrigar. Que elas são parceiras do projeto da causa animal. Mas nós temos que avançar muito mais. E, tomara Deus, que hoje o Senado Federal aprove esse projeto que vai ser aprovado, sim. Aumentar aqui tem que prender. A pessoa que é maltrata tem que estar preso de dois a cinco anos em reclusão. Não tem outra forma. Tem que ser aprovado. Tem que ser lei. E lei tem que ser cumprida. Fiscalização firme em Cascavel também. Aumentar aqui a patrulha ambiental, o trabalho do Edinei, de toda a sua equipe, o efetivo. Então fica aqui meu carinho e apreensão a todas as ONGs e protetores, a todos os veterinários, a toda a causa animal que tem que se avançar em Cascavel. É saúde pública. E o poder público tem dever e obrigação de ajudar. Tem que ser parceiro. Mas tem que ter um local. Tem que ter um abrigo também municipal. Uma casa de passagem para que a gente possa ajudar a transformar a realidade. As ONGs e protetores não estão aqui falando, não, nós não queremos ajudar. Já estão e faz muito tempo. Se pegar as contas de cada ONG e protetor aqui e levar lá no executivo, vai ver o quanto elas já pagaram do próprio bolso. É um monte. É muito dinheiro que elas já pagaram do próprio bolso. E é ao longo da história. Então passou da hora de ter uma casa de passagem, a patrulha ambiental, o mental, o efetivo. Parabéns. Aqui a patrulha ambiental de Cascavel está fazendo o seu trabalho. Ana, Formigo, Detone, Rodrigo, os demais que fazem parte dessa equipe. Mas, meus amigos, temos que avançar muito mais ainda. Ok? Esse é o nosso papel. Transformar em realidade os anseios da causa do bem-estar animal em Cascavel. É isso aí.